Glória a Deus, graças a Deus, louvado e engrandecido, seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, queridos irmãos e amadas irmãs, mais uma vez, nós vamos unir a nossa fé em Cristo Jesus, para clamarmos a Deus a beleza da Tua santidade, oremos a Deus neste momento, grande Deus, maravilhoso e eterno e soberano Pai, mais uma vez, eu me prosto diante da Tua presença, ao Senhor, eu tributo a minha gratidão, pois o Senhor é digno de receber, obrigado Senhor pelo dia de paz, obrigado Senhor pelo dia de alegria e pela oportunidade linda que o Senhor nos concede, obrigado Senhor pela vida dos irmãos de perto, dos irmãos de longe e a todos quanto ó Pai, que nos pede Senhor a oração, que nos pede meu Deus para clamar em favor da Sua vida, a todos ó Deus que nos confiaram e entregaram os Seus nomes, para nós orar, para nós clamar meu Pai, em favor da Sua vida, da Sua dificuldade, do Seu problema, meu Deus nesta hora gloriosa, que o Senhor prepara meu Deus, esta oportunidade para nós orar, para nós te clamar, para nós te pedir meu Pai, ó Deus tudo poderoso, venha abençoar meu Deus, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Senhor Senhor da glória, concede-nos agora, a Tua bênção e o Teu milagre, o nome de Jesus, ó Senhor, aqui estamos nesta tarde gloriosa, pedindo ao Senhor a bênção e o milagre, pedindo ao Senhor Senhor, que nos abençoa ricamente e poderosamente, meu Deus, ó Senhor de toda glória, vem nos conceder, meu Pai, é os milagres e as alegrias, Senhor, diante da Tua face agora, ó meu Deus e meu Pai, venha realizar a Tua grande obra agora, no nome de Jesus, ó Senhor, nos dai a vitória, nos concede, meu Deus, a bênção e o milagre, ó Deus todo poderoso, vem confirmar, meu Pai, ah, nesta hora gloriosa, que estamos Te clamando, meu Pai, que estamos Te pedindo o segor, pedindo a bênção do céu, pedindo o milagre, segor, para a nossa vida agora, em nome de Jesus, ó meu Deus e meu Pai, venha realizar a Tua obra santa, meu Pai, pura, real e verdadeira, para a nossa vida, segor, ó meu Deus e meu Pai, realiza, segor, a Tua grande obra, meu Deus e meu segor, ah, meu querido e amado Jesus, vem abençoar, meu Pai, a cada irmão e a cada irmã, que nos pede, segor, a oração, que nos pede, meu Pai, para aclamar, para buscar a Tua presença agora, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, porque o segor e salvador Jesus Cristo, pode manifestar a Tua graça, pode manifestar o Teu poder agora, no nome de Jesus Cristo, oh, segor, curai as enfermidades, ah, segor, libertai os cativos, oh Deus Todo-Poderoso, Deus de poder e misericórdia, faz a grande obra, opera os grandes milagres, as grandes maravilhas, meu Pai, na nossa vida, no nosso coração, oh meu Deus, abençoa ricamente a cada irmão, ricamente a cada irmã agora, no nome de Jesus, oh Senhor Todo-Poderoso, vem confirmar, meu Pai, é os milagres, é as alegrias agora, no nome de Jesus, meu Pai, vem fortalecer aos meus irmãos e às minhas irmãs, vem fortalecer agora, no nome de Jesus, meu Pai, ah, segor, abençoa o meu lar, a minha família, meu Deus, a minha casa, Deus abençoa, meu Deus, ah, minha esposa, minhas duas filhinhas, meu Pai, a minha família, meus familiares, de uma forma toda especial, oh meu Deus e Pai, vem concretizar, é os milagres, meu Deus, sobre a nossa vida agora, no nome de Jesus, oh Deus Santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, venha nos cobrir com o teu sangue, venha, segor, nesta hora, nos entregar aos grandes milagres, as grandes maravilhas, meu Pai, para a nossa vida agora, oh Senhor Todo-Poderoso, eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus, no teu divino Espírito Santo, eu creio, meu Pai, na manifestação do teu Espírito Santo agora, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar ricamente a vida dos meus irmãos, ricamente, meu Pai, a vida das minhas irmãs agora, em nome de Jesus, oh Senhor maravilhoso, venha nos entregar, é os milagres, nos entregar a vitória agora, em nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, vem, segor, confirmar, é as maravilhas, segor, para a nossa vida agora, em nome de Jesus, oh Deus Santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, venha, meu Pai, nos cobrir com o teu sangue, venha nos cobrir com a tua graça agora, em nome de Jesus, oh Deus Santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, venha concretizar, meu Pai, é os milagres, é as maravilhas, segor, para a nossa vida agora, em nome de Jesus, oh Deus Santo, Deus fiel e Deus verdadeiro, aqui estamos, meu Pai, aqui estamos, meu Pai, diante da tua presença e da tua graça, por isso estamos orando agora, crendo, meu Pai, que o Senhor pode nos abençoar, pode nos entregar, meu Pai, é os grandes milagres, é as grandes maravilhas agora, em nome de Jesus, obrigado, segor, por esta oportunidade de estar orando, de estar clamando, meu Pai, na tua presença, ah, segor da glória, oh Deus, não deixa segor, nós desistir da oração, nós desanimar da oração, porque é a oração que há, que move as mãos do segor, é a oração que move as mãos santas do segor, é em Salvador Jesus Cristo, oh meu Deus e Pai, concretiza, segor, a tua grande obra agora, em nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, vem confirmar, meu Pai, é os milagres, as promessas do segor, para a nossa vida agora, no nome de Jesus, meu Deus, vem, segor, realizar, a obra santa, pura, real e verdadeira, para a nossa vida agora, no nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, vem nesta hora gloriosa, meu Pai, concretizar, é os grandes milagres, é as grandes maravilhas, para a nossa vida agora, oh Deus, eu creio no teu Espírito Santo, eu creio, meu Pai, na manifestação agora, do teu divino Espírito Santo, eu creio, meu Pai, que o segor pode abrir portas, aonde não há porta, o Senhor pode agora, realizar a tua bênção, realizar, meu Pai, a tua grande obra, sobre a nossa vida, meu Deus, oh Senhor, visita agora, as peritenciárias, visita agora, meu Pai, é as cadeias públicas, casas de recuperação, meu Deus, visita agora este lar, este lar que está passando, por este problema, por esta dificuldade, meu Pai, este lar que está sofrendo, meu Deus, e esta pessoa, desta família, que está no meio de dor, meu Deus, oh Deus Todo-Poderoso, esta pessoa, meu Pai, que está passando por este momento difícil, meu Pai, resolve, segura, da melhor maneira possível, esta pessoa que está desempregada, abre as portas, meu Pai, um bom emprego, e um bom ganho, meu Senhor, e dá um salário compensador aos teus filhos, e as tuas filhas agora, no nome de Jesus, meu Pai, realizando a tua obra santa, pura, real e verdadeira, vem completar, meu Deus, as promessas sobre a nossa vida, meu Deus, nesta hora que estamos orando, em favor dessas vidas, em favor dessas casas, meu Pai, ó Senhor, opera as grandes maravilhas, os milagres, meu Deus, Senhor, estamos orando, e dor do nosso coração, meu Pai, não é oração com demagogia, não é uma oração com experiência, meu Pai, mas é uma oração de dor do nosso coração. Deus e Pai, concretiza a grande obra agora, visita os irmãos que estão orando conosco agora, visita as irmãs, meu Pai, que estão orando conosco agora, nesta campanha, Senhor, eu sou o Senhor, quem te sara, ah, meu Deus e meu Pai, cura essas enfermidades, cura o câncer, meu Deus, cura a AIDS, cura, meu Deus, toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, através, Senhor, neste meio de comunicação, cura, meu Pai, as enfermidades agora, no nome de Jesus, porque eu creio, meu Pai, eu creio no Teu poder, eu creio, meu Deus, no poder do Teu Espírito Santo, no poder, meu Pai, da Tua Palavra, ah, Senhor, de toda a glória, nos entrega agora, meu Deus, a bênção e o grande milagre agora, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, venha realizar a Tua obra santa, boa, real e verdadeira agora, no nome de Jesus, meu Deus, estamos agora clamando, não rejeita, Senhor, a nossa humilde oração, ó Senhor maravilhoso, Deus, Deus de poder e misericórdia, clamamos a Ti agora, de todo o nosso coração, Deus, de corpo, alma e espírito, Senhor, meu Deus, estamos te pedindo, meu Pai, desde já te agradecemos, para a glória do Deus Pai, para a glória, Senhor, do Deus Filho, e para a glória, do Deus Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus, ó glória a Deus, graças a Deus, Louvado e engrandecido, seja dado ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, oração, eu sou o Senhor Jesus, quem te sara, ó glória a Deus, que coisa tremenda, é, queridos irmãos, que maravilha, é nós contemplar o poder de Deus, a bênção de Deus, é, para a nossa vida, a campanha, eu sou o Senhor quem te sara, nós estamos recebendo, as palavras da nossa irmã, Elisete, que maravilha, a irmã Elisete, ela está dizendo, que entrou nesta campanha, eu sou o Senhor quem te sara, com esta simples e humilde oração, ela foi curada, milagrosamente, através da oração, de orar conosco, segundo ela, que estava com a dor terrível de garganta, ela colocou o copo com água, e ela foi milagrosamente, e ela foi milagrosamente, curada, para a glória de Deus, o nosso Pai, também o nosso irmão Paulo, o nosso irmão Paulo, testifica, que, o dia da sua audiência, foi hoje, e, segundo as autoridades, o juiz, que a causa dele era difícil, pois ele estava trabalhando, sofreu um acidente, a empresa fez de tudo, para que ele perdesse a causa, mas ele colocou, mas ele colocou nas mãos de Deus, e fez a campanha conosco, colocou os documentos, as xerxes do documento, próximo aí, a seu aparelho de celular, e a causa foi ganha, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho, e para a glória do Deus Espírito Santo, a irmã Ana, ela diz para nós, que, ela estava com a mãe dela, a mãe dela estava enferma, e ela preocupada, com a saúde de sua mãe, ela não tendo condições, para, é, ir até, a casa da mãe dela, mas, segundo ela, Deus preparou para ela, uma importância, que ela pode viajar, e, quando ela chegou lá, junto com a mãe dela, ela enviando a oração, a mãe dela, e, segundo ela, diz que a mãe dela está curada, para a glória de Deus, são milagres, queridos irmãos, extraordinário, são coisas, que eu fico admirado, o que Deus pode fazer, através da oração, o que Deus pode fazer, através, da nossa humildade, perante Deus, através da perseverança, olha o que Deus faz, para muitos, isso são coisas simples, mas, são milagres, extraordinários, são curas, são curas, extraordinárias, que Deus faz, através da fé, através da alegria, maravilha, queridos irmãos, é a campanha, que Deus colocou em meu coração, para fazer com os meus irmãos, e com as minhas irmãs, eu sou o Senhor, quem te sara, não sou eu, que vou te dar a cura, irmão, é nosso Deus, é o Deus de paz, que pode fazer o milagre, na sua vida, o Senhor diz, busquei primeiro, o reino dos céus, e sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, vale a pena, vale a pena, nós se humilhar, meus irmãos, vale a pena, nós se humilhar, perante Deus, muitos, querem cargo, posição, querem dinheiro, mas, nós queremos, somente, a salvação, eterna, e a cura, das suas enfermidades, entra, conosco, nesta campanha, eu sou o Senhor, quem te sara, e você vai ver, o milagre de Deus, acontecer, na tua vida, não importa, a situação, que você estiver, seja, qual for a sua enfermidade, Deus irá curá-lo, no nome de Jesus, ou, graças a Deus, graças a Deus, o irmão João, deixa aqui, para nós, o seu depoimento, seu depoimento, seu depoimento, de fé, é, que entrou, conosco, nesta campanha, e, ele, vivia, gripado, segundo ele, depois, da oração, ele, tomou, copo, com água, ele, diz, que, no outro dia, ele, já não, tinha, mais, nada, para a glória, de Deus, Deus, ele, é, tremendo, Deus, ele, é, poderoso, meus irmãos, para, curar, as suas, enfermidades, para, limpar, o seu organismo, para, te, dar, a vitória, no nome, de Jesus, no nome, de Jesus, a Ana Maria, agradece, que, o seu filho, não parava, de, chorar, e ela estava preocupada que o seu filho não parava de chorar mas ela entrou na campanha com o nome do filho dela escrito de um papel e orou com fé e segundo ela que o filho dela agora está tranquilo dormiu e não conseguia dormir olha aí que maravilha isso é coisa meus queridos irmãos para a glória de Deus você crê no milagre de Deus você crê na vitória do Senhor a bênção de Deus ela vai chegar na sua vida no nome de Jesus no nome de Jesus ele vai sarar todas as suas enfermidades e quando se fala em enfermidade não é só a enfermidade física é a enfermidade também espiritual quantos que esqueceram da oração estão doentes de espiritual eles oram mas eles oram com interesse oram pedindo cargo, posição pedindo dinheiro, pedindo fama mas nós não queremos cargo, posição, dinheiro ou fama a minha maior alegria é ver você abençoado e abençoada enquanto Deus me der fôlego de vida ainda que seja pequenina a minha oração mas ela será de todo o coração e a minha maior alegria é ver você, o Senhor e a Senhora abençoado e abençoada no nome de Jesus no nome de Jesus aí meus irmãos mais um dia vencido para a glória do Deus Pai para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo mais um dia vencido mais uma oportunidade concedida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus eu sou o Senhor quem te sara mais um dia vencido para a glória de Deus mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu vamos aproveitar este dia porque o dia de amanhã não nos pertence muitas pessoas fazem plano e eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo mas somente Deus sabe se amanhã estaremos vivos se temos saúde somente Deus sabe então vamos entregar o dia de amanhã nas mãos de Deus porque o amanhã ou depois não nos pertence mais pertence a Deus o nosso Pai que o grande amor de Deus a paz de Jesus a comunhão e a consolação Deus Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus Deus Espírito Santo Amém.